Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E o programa de hoje continuamos aí discutindo a nossa conjuntura brasileira, falando sobre a crise, sobre a política e sobre a revolução. Está conosco aqui o professor Plínio de Arruda Sampaio Júnior, está chegando lá de Campinas, vai participar do programa com a gente e também o professor Nildo Domingos Ourix, o presidente aqui do nosso instituto. E começamos então falando sobre os últimos acontecimentos aí da conjuntura brasileira. Nildo, o que que tu me dizes? Bom, uma crise, o Brasil está vivendo uma crise histórica, né, eu diria que é só comparável com a crise de 30, em magnitude de transformação, de potencial, e também a crise de 64. Em alguma medida também com a exaustão da ditadura em 85, da transição da ditadura para o regime democrático burgueso e o nascimento da nova república. Essa crise mostra o esgotamento do sistema político, por quê? Porque a imensa maioria da população não acredita nos políticos e tem sobradas razões para não acreditar no sistema partidário. Não acredita que a eleição possa mudar a vida das pessoas. Votaram num programa com a presidente Dilma e receberam na prática, o programa rechaçado nas urnas foi levado à prática pela presidente Dilma, uma corrupção que é interminável, que o juiz Eko Moro lá de Curitiba não pode tocar no essencial, quer dizer, ele não pode ir no centro da corrupção que é o Banco Central e o Ministério da Fazenda, e ao mesmo tempo uma guerra de classes declarada pelo governo liberal e corrupto do Michel Temer contra as classes subalternas, quer dizer, a supressão da seguridade social, a supressão das leis trabalhistas e a emenda 95, a emenda constitucional 95, que congela o investimento e os gastos correntes e mantém livre curso para o rentismo, mostra que de fato estamos numa encruzilhada, que a classe dominante não tem uma saída para o seu regime, que não seja o aprofundamento da exploração. E as formas mais perversas e degradadas da atividade política, entre as quais o fundo partidário de 3,6 bilhões que está sendo colocado aí, a incapacidade dos tribunais impedindo o financiamento privado dos seus candidatos preferenciais, o distritão como modalidade de perpetuação da classe dominante e de seus políticos que estão quase condenados e indiciados ou investigados pelos tribunais, e por outro lado urdindo, na calada da noite, através do parlamento, na Avenida Paulista, de Fernando Henrique Cardoso, de Lula, desses políticos vulgares que estão aí, uma saída parlamentarista com a qual o quadro fica completo. Como é que nós, a população, vai aceitar um governo que nasce de um parlamento que é uma expressão de um covil de ladrões, cuja maioria de seus membros na Câmara e no Senado estão indiciados, delatados ou investigados. Quer dizer, é uma crise de magnitude sem precedentes, devolvendo o Brasil para um período pré-30. Nesse contexto, é claro que emergiu, não é um mundo sem horizonte político. Nunca vamos chegar numa situação sem saída. Pode ser que a saída que a gente almeja não esteja dada, pode ser que não saia como a gente queira, mas há sempre saída e a gente tem que construir. Porque emergiu, depois da destruição da presidente Dilma, o movimento popular. Nós tivemos a maior greve geral da história do país. Ninguém pode esquecer isso. Uma certa apatia, nesse momento, contra Michel Temer, não pode ocultar que a letargia sindical acabou. E mais, agora com a aprovação da supressão das leis do trabalho, nós temos mais ou menos 16 mil sindicatos no Brasil. Tudo indica, o cálculo dos especialistas mostra que nós vamos ficar com 6 a 7 mil. A grande maioria vai desaparecer. Nós vamos precisar de um novo tipo de sindicalismo, não mais embalado naquela conciliação de classe de um político vulgar como Lula. Essa é uma encruzilhada. A primeira coisa que nós precisamos ter é um diagnóstico realista sobre a crise. Não adianta dourar a pílula e nem transformar isso em uma catástrofe absoluta, porque não é assim que a banda toca. Mas a gente tem que ter clareza de que agora nós precisamos de uma esquerda que tenha mais firmeza, que não alimente ilusões e que volte a constituir numa referência crítica no Brasil. O que essa grande crise levou foi acabar com as referências críticas. Então o trabalho intelectual, o trabalho político, o trabalho daqueles que não se vendem, não se rendem, é novamente instituir aqui referências críticas para as maiorias, porque só elas é que podem fazer a Revolução Brasileira. A Revolução Brasileira está em curso na sociedade brasileira e só ela é que pode redimir o Brasil desses males conjunturais e colocar uma pauta que o Brasil fique de pé novamente. Essa é a grande tarefa, esse é o desafio desse momento extraordinário do Brasil. Plínio, e a tua análise sobre esse nosso tempo? Eu tenho muita concordância com o que diz o Nildo. Nós estamos vivendo uma crise econômica profunda, estrutural, ela está relacionada com a crise econômica, na verdade ela é quase que a contrapartida da crise econômica. E quando a gente vê a crise, a gente tem que ver o seguinte, o que está morrendo e o que está nascendo. Então o que está morrendo na economia, do ponto de vista estrutural? A industrialização por substituição de importações, qualquer vestígio de desenvolvimento nacional. É isso que já vem doente há muito tempo e que agora, após o mal chamado neodesenvolvimentismo do Lula, acaba naufragando totalmente. É este naufragio que determina, do ponto de vista estrutural, a crise. Então assim como acaba a escravidão, acaba a monarquia. Acabou o café, acabou a república velha. Bom, naufragou a indústria, aquela superestrutura está condenada historicamente a cair. Eu acho que esse é o miolo da crise. E está relacionado com o ajuste. Qual é o ajuste econômico? Qual é a resposta do capital à crise? A resposta é rebaixar a economia brasileira. Rebaixar o padrão de acumulação. É sancionar as tendências que liquidam qualquer vestígio de projeto de economia nacional e condicionar a economia brasileira a ser uma mega feitoria moderna. Bom, este processo implica em um ataque virulento aos direitos dos trabalhadores. Agora, para que este ataque, como disse o Nildo, para que esta guerra contra a classe trabalhadora ocorra, é importante atacar a democracia. E é isso que a gente está vendo. Qual é a solução burguesa para a crise da nova república? Menos democracia. E isso assume a forma de uma espécie de uma operação fora todos comandada pelo Ministério Público, pelo Judiciário e espetacularizada pela TV Globo. Isso está trucidando o sistema político. Mas qual é a essência disso? Não é atacar a corrupção. O burguês sai livre pela delação, a empresa sai livre pelos acordos de leniência. Então não se chega à causa do problema, que seria a corrupção. Não. Ao contrário, o que está se fazendo é se tirar uma casta política corrupta para colocar no lugar uma casta política ainda mais corrupta. Esse é que é o projeto que eles estão dando. A este projeto nós temos que responder com mais democracia. O que o Brasil precisa não é menos democracia, é mais democracia. E mais democracia só será atingido se houver um grande movimento de rua, de massa, dos debaixo, dos trabalhadores, para dar uma resposta diferente à crise econômica e à crise política. E nesse processo de mais e menos democracia, a gente está vendo aí a grande discussão que começa a surgir, que é a ideia do parlamentarismo. Então esse aí é um tema que depois eu gostaria que vocês também tocassem sobre isso no próximo bloco. E outro elemento também importante para a gente pensar no nosso debate é justamente a caravana do Lula. Acho que é importantíssimo que se fale disso, porque a gente tem visto aí nas redes sociais, principalmente, a somar cada vez mais isso como a grande salvação para 2018. Então a gente já volta no próximo bloco. Guarda aí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje falando sobre a conjuntura brasileira, a crise e a revolução. Falando de crise, no senso comum, pega muito essas informações que têm circulado bastante aí, quer dizer, o governo Temer joga tantos bilhões de perdão da dívida dos latifundiários, tantos bilhões de perdão da dívida dos bancos, tantos bilhões do novo refis que vem aí. Que crise é essa? Quando a gente fala em crise, como é que tem tanto dinheiro para um lado e tanta coisa está sendo tomada dos trabalhadores? Bom, do ponto de vista fiscal, a crise é clara. A crise é que a política social não cabe no orçamento, o salário digno não cabe no cálculo da empresa, a autonomia nacional não cabe na política econômica, porque a resposta que está sendo dada pelo capital é uma resposta que privilegia o grande capital internacional e a sua burguesia congênere dentro do país. Então, esse é que é o problema. Agora, existe sim crise, e é uma crise estrutural da economia brasileira. A origem desta crise é a desindustrialização. E os trabalhadores têm que dar uma resposta. Agora, na resposta do capital, ou digamos, a resposta do capital passa por um rebaixamento do nível tradicional de vida dos brasileiros. E é isso que explica, e é isso que está fazendo. Por quê? Porque a prioridade do orçamento é para recompor a rentabilidade do capital. Então, é um problema político, é um problema econômico e é um problema político, que tem que ter uma resposta política. E como é que tu estás observando aí esse processo do Lula, de toda essa fabricação de um consenso, de que é o nome para 2018? Como é que tu estás acompanhando? Olha, eu entendo a crise como uma crise estrutural. Ela é historicamente determinada pela exaustão da Nova República. E ela assume a forma no andar de cima, na luta burguesa, numa disputa entre dois partidos. O que eu chamo de partido do fora todos reacionários, que nós já discutimos. E o outro partido é o partido do estanca sangria, que na verdade resiste à morte do sistema. Que é o partido, digamos, idealizado pelo Juca, mas que hoje congrega todos os partidos da ordem. PMDB, PSDB e PT. Paradoxalmente, a figura política que tem resistido aos ataques, apesar de ferido, é o Lula. Então, o Lula aparece hoje como o personagem mais forte para recompor esta unidade do partido do estanca sangria. E ele tem dado recados claros. Ele diz claramente, não vou revogar as reformas, não vou prometer aquilo que não posso fazer. Ele dá um recado para o PSOL. O PSOL tem muita frescura. Ele não está conversando conosco. Ele está conversando, na verdade, com a burguesia. Ele está dizendo, aqui nós vamos fazer os negócios tradicionais. A promiscuidade público-privada permanece. Esta semana ele elogia o Meirelles. Que é para dizer o seguinte, o Meirelles é um grande ministro. O problema do Meirelles não é o Meirelles, é o Temer. Mas é o contrário, porque o Temer é o Meirelles. Quem manda no ajuste é o Meirelles. Então, ele está, no fundo, se viabilizando como uma alternativa palatável para o capital. Ele também, por exemplo, quando a CUT esvazia a greve do 30 de junho, ele está dizendo o seguinte, olha, eu posso tirar o povo da rua. Eu posso deixar o povo desarmado. E se o povo ficar desarmado, vocês podem passar as reformas que vocês querem passar. Então, eu entendo esta movimentação toda em torno do Lula, que inclusive conta com a boa vontade da grande mídia. Aos poucos o Lula vai sendo castigado, mas ao mesmo tempo promovido. Como uma operação deste partido que é do Estanca Sangria, que é um partido forte, que está historicamente condenado, mas que, ao que parece, terá uma lenta agonia. Então, acho que é isso que nós estamos vendo. E, Túnel, qual é a tua avaliação sobre essa questão aí do Lula? E também sobre isso que fica no senso comum, né? Onde é que está indo esse dinheiro, se tanto se fala em crise, se tanto dinheiro está indo para lá e tanto tirado dos trabalhadores? Na verdade, a natureza da crise e um certo fortalecimento eleitoral do Lula fazem parte do mesmo processo. A natureza da crise está muito clara. É uma crise real, verdadeira. Não há que ocultar. A burguesia não mente quando diz que está entrando em crise, que a taxa de lucro baixou, etc. Ela está falando de algo verdadeiro. Então, é verdadeiro que ela já deu uma saída. A crise é, essencialmente, desigual. E a administração da crise é desigual. Durante todos esses anos, estamos indo para o terceiro ano, que eles chamam recessão, que são os efeitos destrutivos da crise, que o lucro bancário é extraordinário. Esse ano, nós vamos ter o maior superávit comercial da história do país, superior àquele que o FHC deixou por Lula de 46 bilhões de reais. Nós vamos ter um superávit comercial muito próximo a 70 bilhões. Quer dizer que o latifúndio vai bastante bem, maravilhosamente bem. Nós vemos o setor comercial acumulando um lucro não financeiro extraordinário. Não vende no mercado interno, ganha no sistema de crédito. Então, as multinacionais lavaram a égua. Então, maravilhosamente bem. O Brasil importou, ano passado, quase 20 bilhões de máquinas e equipamentos. Gastou com aluguel de máquinas e equipamentos, que é o coração burguês de uma economia, aquele setor que eleva a produtividade do trabalho. E a conta de capitais abertas garante, desmente o mito da moeda forte do real. Enquanto nós estamos aqui com uma taxa de desemprego que está alcançando 20% na grande São Paulo, os capitalistas estão mandando dinheiro para fora, porque a conta de capitais está aberta e eles estão acumulando e preservando posições em dólar lá fora. Então, a administração da crise diz igual. Nesse contexto, e no universo de uma consciência ingênua, tanto a burguesia precisa de uma alternativa como o Lula, como os setores das classes subalternas, que não entendem a natureza específica dessa crise, se iludem com a candidatura do Lula. Qual é a natureza da nossa crise? A natureza da crise brasileira é o fato de que o Estado brasileiro vive uma crise financeira. O diagnóstico da burguesia é que se trata de uma crise de natureza fiscal. Então, o que eu afirmo? Existe um problema fiscal no Estado brasileiro. A política fiscal brasileira é nefasta. Por quê? Porque a grande arrecadação de impostos aqui incide sobre os trabalhadores. O capital é isento de todas as formas. Não só pelos subsídios fartamente distribuídos por Lula, mas ainda por Dilma e mantidos por Temer, a mesma política de subsídios fiscais gigantescos. E agora mesmo, a imprensa hoje, essa semana, está tratando do quê? Que Temer vai colocar o Brasil em risco de transgredir as leis fiscais que levaram ao impedimento da presidente Dilma. Veja que a burguesia, quando tem interesse, ela abandona qualquer princípio, não se trata disso. Então, há uma crise fiscal. Essa crise fiscal está dada pela exoneração abusiva para o capital nacional e internacional, que piorou a situação fiscal, pela recessão aguda, que piora a situação fiscal, e pelo gasto financeiro. Esse ano, a previsão orçamentária determina que o Brasil vai pagar 1 trilhão e 300 bilhões de reais para pagamento de juros e custo de renegociação da dívida interna. E nem estou tocando aqui algo que ninguém mais fala, mas é fundamental, que é o custo da dívida externa, fruto do endividamento das empresas privadas, que em última instância, quem vai bancar é o Banco Central e o Tesouro Nacional. Então, uma crise de natureza financeira, que por maior que seja o esforço fiscal, ela não consegue fazer frente. Por isso que não só não temos aqueles superávites, que todo o período lulista, até 2014, nós tínhamos superávit fiscal. E tínhamos superávit fiscal, sem esquecer o seguinte, enquanto tínhamos superávit fiscal, 80, 90, 113 bilhões, Plínio, a massa estava na rua pedindo transporte de primeira qualidade, porque era um transporte horroroso, não vamos esquecer junho de 2013, a situação dos hospitais, que é deteriorada, a situação das universidades, da educação básica, dos estados e municípios, 14 estados da federação estão virtualmente quebrados, não conseguem pagar salários. São Paulo estaria nisso também, se não fossem decisões dos tribunais. Então, o Brasil está quebrado financeiramente. E isso só se enfrenta com o tema da auditoria da dívida, que, por exemplo, vetou, é uma exigência constitucional, ela vetou. E continuam alimentando a bomba. Nesse contexto, ele só tem como alternativa ampliar o que ele chama de ajuste fiscal, que é a declaração de guerra sobre os direitos elementares dos trabalhadores. Imagine, a população, as pessoas têm que ter clareza nisso, mais de 83% da população economicamente ativa ganhava até 3 salários mínimos. E agora está ultra precarizado. Quer dizer, tudo o que eles estão fazendo, não dá a menor garantia, dentro da lógica deles, de que no espaço de 2 ou 3 anos nós vamos sair do buraco. Ok, no próximo bloco, então, vamos falar das alternativas, da situação também da luta dos trabalhadores, e ver se existe uma saída aí para tudo isso. Então, fica ligado aí que a gente já volta. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje conversando com os professores Plínio de Arruda Sampaio Jr. e Nildo Rix. Estávamos aqui falando desses perdões de dívidas, né, que a gente falou e tal, mas também tem toda essa discussão em torno do tal do distritão, que é uma forma de perpetuar determinados políticos no poder, né. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso e também sobre a relativa apatia que a gente vê dos trabalhadores, dos sindicatos, dos movimentos sociais, tirando um que outro que acaba se mobilizando um pouco mais, o sem teto, agora o pessoal do MST também se mobilizando um pouquinho, mas em linha geral, a maioria dos trabalhadores está um pouco apático diante de tudo isso, né, e a gente vê que mesmo as televisões comerciais, como Globo, Bandeirante, SBT, de alguma maneira escapa, né, esses encontros do presidente na casa dele com políticos, com juristas, com o pessoal do STF, tudo isso acaba aparecendo também, né, por que a gente teria essa apatia tão grande no nosso Brasil hoje? Nildo, começa contigo. Bom, nós estamos pagando um preço caro por uma concepção que achava que nós poderíamos criar aqui o melhor dos mundos possíveis, atendendo o capital internacional, atendendo a burguesia, suas frações, e atendendo os trabalhadores com migalhas sociais, que eram os programas sociais do governo Lula e Dilma. A realidade se impõe de maneira implacável, né, e mostra que aquilo que o governo Lula anunciou como uma política social exuberante inédita na história do Brasil era incapaz de fazer frente à miséria estrutural do país e à condição de vida e trabalho dos trabalhadores. Observem, por exemplo, quando nós tínhamos aqui uma taxa de desemprego de 4,7, que foi durante o segundo mandado da presidente Dilma, final de 2003, 2014, os trabalhadores poderiam ter feito uma greve para redução da jornada de trabalho. Bem comportados, incluídos num pacto de classe que garantia o salário mínimo como uma forma de reprodução da força de trabalho, eles se curvaram às exigências desse pacto comandado por Lula e Dilma. E agora pagamos um preço altíssimo, porque a crise veio, se impôs de maneira muito clara desde 2007, 2008, Lula vendeu como se fosse uma marolinha, era uma crise estrutural aqui, uma alteração estrutural, e hoje nós temos mais de 80 mil trabalhadores demitidos no ABCD, no coração burguês do país, que é São Paulo, e no berço do sindicalismo combativo. Eu vejo que o preço é muito elevado. Agora, eu não diria que há uma apatia. A ausência de explosões não significa a diminuição da angústia, o despertar por uma consciência crítica, o protesto parcial, o inconformismo social, que está crescendo, há um descontentamento muito difundido na população brasileira, e precisamente nesse momento está ocorrendo o número de greves em 2015, foi superior a 2 mil greves. Que a dor da gente não saia no jornal não quer dizer que nós não estamos acumulando uma dor terrível, desemprego, miséria, violência, exploração, tudo isso está acontecendo aos olhos da grande maioria da população, está pagando um preço muito caro. Então, nós estamos diante de um paradoxo. Por um lado, pior as condições de vida e trabalho da grande maioria da população, e por outro lado, abrimos um espaço inédito para fazer política. Qual política? Uma política de novo tipo. Uma política que nós reconciliamos de novo a atividade política com a verdade. Então, nesse contexto, a caravana do Lula, que tu apresenta aí, ou os postulados do programa Ciro, Bresser e Pereira, eles estão aqui para difundir uma ilusão que precisamente foi aquela que a crise corroeu. Porque se fosse possível, a classe dominante faria. É que o que acontece é que a classe dominante decidiu mover uma guerra de classe contra nós e dizer aquele Brasil do desenvolvimentismo, do segundo PND do gás, aquilo ruiu para sempre. Agora nós estamos aqui afundados numa economia exportadora de natureza agrícola e minerária, importando máquinas e equipamentos da China e do setor manufatureiro dos Estados Unidos e condenando uma grande parte da classe trabalhadora ou à prisão, ou à migração forçada, ou ao desemprego interno. Plínio, tu o que me dizes? Também se crê que não há apatia? Eu acho que talvez seja mais adequado falar que a classe trabalhadora está desarmada. Se a gente for olhar o último período, nós tivemos as jornadas de junho de 2013, as tomas de escola pelos secundaristas, greves importantes em várias categorias. Então, eu acho que a população não está à parte. Eu acho que a população está entendendo o que está acontecendo, que ela está sendo atacada. Mas ela está desarmada. Ela está desarmada porque ela foi desarmada. foi desarmada pela burguesia e foi desarmada pelo lado esquerdo da burguesia, que é o PT e que é o Lula. Ela foi desarmada na sua capacidade de ação como classe, porque houve uma banalização do debate político. Então, é difícil para a população hoje entender o que está acontecendo, porque as informações chegam de maneira banalizada para ela. Ela foi atacada porque há um processo muito forte de criminalização das lutas. E a própria Dilma promulgou o decreto antiterrorista para quê? Exatamente para calar a massa. E ela está desarmada porque os instrumentos de luta, os sindicatos, os partidos, foram cooptados pela ordem. E neste momento que é de ataque forte, estes instrumentos têm que mostrar lealdade. Se está do lado do trabalho, do lado do capital. E no dia 30 nós vimos de que lado estes instrumentos estão. Então, ela está sem armas, sem programa, sem organização, sem um plano de ação. E esse é que é o elemento central que está posto. Para tocar na questão do distritão. Porque isto nos remete ao problema da democracia. O que está sendo atacado aqui? A nova república. Aquela democracia de baixa, baixíssima intensidade, que foi o que se logrou na transição negociada por cima da ditadura para o Estado de Direito. Mas esta democracia já é muito para o momento. Porque agora não pode ter o contraponto. Porque se você tiver o contraponto do que é a chamada reforma da Previdência, a população vai entender que não é uma reforma. É um desmantelamento da Previdência. Se a população tiver um acesso a um contraponto, mesmo que complicado, ao que significa a reforma trabalhista, ela vai entender que, na verdade, é um ataque aos direitos. É um desmantelamento daquilo que foi conquistado pelas lutas operárias na década de 20, de 10 e 20 do século passado. Então, tudo isso precisa ser neutralizado. E é nisso que entra o Distritão. O Distritão é uma jogada do Partido da Estanca Sangria que procura mostrar a sua viabilidade para a burguesia. No fundo, o que eles estão dizendo? Não precisa nos matar. Nós daremos uma solução de baixa democracia neste período de avanço das reformas. Como? Fazemos o Distritão. E veja, Plinio. Só serão eleitos aqueles que tiverem livre acesso aos meios de comunicação e muito dinheiro para chegar na população. E, Plinio, quem está sendo relator no Congresso Nacional é um deputado do PT. Da reforma, é um deputado petista. que aparece lá não como alguém que quer ampliar o espaço de participação, mas, precisamente, que busca um acordo por cima. É muito significativo que o relator da reforma seja um deputado petista. Você vê que um acordo do petucanismo é muito estendido. É. Sem dúvida nenhuma. Ou seja, existe a política que a gente vê e existe a política que a gente não vê. E nós precisamos, e por isso esse tipo de programa, acho que é muito importante, fazer a crítica da política burguesa. O que se vê é uma espécie de uma oposição PT-PMDB. E há um elemento de verdade nisso. Mas o que não se vê por trás é que, do ponto de vista estrutural, existe uma cumplicidade profunda entre PT-PMDB-PSDB. E qual é o denominador comum desta cumplicidade? A preservação deste sistema político corrupto. E o que há por trás da corrupção? O domínio do capital sobre o Estado. Essa é a questão. Mas qual é o problema agora? É que o capital quer um domínio ainda maior. Portanto, quer tirar esses corruptos para pôr neocorruptos. Uma jovem guarda corrupto. Uma jovem guarda. Um, sei lá, um Dória, um Luciano Huck. Eles vão provocar. Foi o que aconteceu na Itália. Tiraram o sistema que era corrupto para pôr o Berlusconi. E é uma coisa, acho que, análoga que está se corrompendo. É, essa ideia do gestor, né? Mas quando eu falo de uma esquerda e de um sindicato apático ou desarmado, para usar a tua expressão, é justamente isso. O que estamos vendo é que esses corruptos, esses políticos, esses processos estão avançando sem que haja uma barreira. E é sobre essa barreira que eu quero que a gente discuta melhor no próximo bloco. Tá bom? Então a gente já volta. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E como sempre acontece no último bloco, uma dica de leitura. Já que estamos falando aí da política brasileira e vamos falar de revolução, a dica é um clássico, que é o Guerreiro Ramos, que foi editado aqui pela editora Insular aqui de Santa Catarina em parceria com o Iela na coleção que o Iela tem, a coleção Pátria Grande. Então, o livro Mito e Verdade da Revolução Brasileira. Um escrito lá dos anos 60, mas muito importante e muito atual para a gente pensar o Brasil do século XXI. Vejam só. Então, a gente estava falando sobre isso, sobre essa apatia ou esse desarme e essa impossibilidade da revolução ou não, que eu quero que vocês falem um pouco sobre isso, Plínio, porque o que a gente vê é que esse congresso está passando tudo que quer, e mesmo esse distritão, essa loucura toda aí é capaz até de passar. Por quê? Porque a gente está sem essa reação necessária. Você acredita que essa reação virá? É possível? Temos uma revolução em curso no Brasil ou não? Eu acho o seguinte. Primeiro, a história é clara. Você luta, tem conquista. Você para de lutar, as conquistas vão embora. Então, o problema todo é que a classe trabalhadora está desarmada. Eu acho mais do que a pática, desarmada. Bom, dentro dos parâmetros da situação, quais são as alternativas da sociedade brasileira? Na economia, ajuste com o tempo, Temer, ajuste sem Temer. Pode ser com a Dilma, com o Lula, enfim, com algum outro. Mas nós estamos discutindo a intensidade do ajuste. Um ajuste que é o quê? É ajustar a economia brasileira para que ela cumpra o seu novo papel subalterno na divisão internacional do trabalho. Esse é que é o ajuste. Bom, e na política? Dentro dos parâmetros da situação, nós podemos flertar com o Moro ou deitar com o Lula. que são as alternativas concretas que estão postas. Então, para a gente sair deste âmbito estreito, nós vamos ter que abrir novos horizontes. E para isso, nós precisamos de um programa. Um programa que coloque de maneira clara para o povo brasileiro. Dentro dos parâmetros, não há uma solução aceitável para a classe. Então, nós precisamos mudar os parâmetros. Mudanças estruturais, reformas de base, mudanças por baixo, profundas, que são mudanças que revolucionem as estruturas econômicas e sociais. Em certo sentido, a burguesia está dando uma resposta revolucionária para a situação. Porque a burguesia está tendo a ousadia de fazer o Brasil voltar ao século XIX, mas não olhando para o XX, olhando para o XVIII. O que é uma mudança profunda, reacionária, mas profunda. A esquerda tem que dar uma resposta a isto, que é não menos democracia e volta ao passado, mas ao contrário, uma revolução democrática e o olhar do Brasil para o século XX. É isso que está posto. Mas para que isto ocorra, o povo tem que estar armado. Ele tem que ter um norte. Ele tem que saber por que é importante o norte. Porque, assim como um engenheiro, quando vai construir um vão, ele tem que fazer um cálculo prévio de resistência, senão o teto cai, na política, nós temos que fazer um cálculo de resistência. Qual é a mudança que nós precisamos? Uma força profunda da classe que se expresse na sua capacidade de mobilização nas ruas e nas fábricas para que a gente possa abrir um outro horizonte. A pessoa, como o debate brasileiro é muito asfixiado, está muito claustrofóbico, as pessoas podem dizer que isso não vai acontecer. Mas a burguesia acha que vai. A burguesia teme isto. Tanto teme que não abre espaço que faz a lei antiterrorista, que cria agora uma reforma política que é para quê, no fundo? Para tirar o contraponto do debate político. Eles são tão descarados que eles fazem isso. Olha, vamos tirar só até 22 ou só até 23. É só temporário. É uma espécie de uma ditadura temporária. Porque eles sabem que a situação social brasileira é terrível, que o povo brasileiro não é um povo pacato, é um povo de luta. E que se este povo tiver norte, tiver organização, o jogo muda. E nós vimos isso na greve do dia 28 de abril. Bastou fazer uma greve geral, limitada, mas, digamos, firme, nacional, para que o governo começasse a derreter. Para que a burguesia entrasse em pânico. Porque, viu o seguinte, a classe operária não está morta. E quem não deixa ela morrer são as contradições profundas deste capitalismo. Que só vão aprofundar. Então, eu acho que o que está agora na ordem do dia é colocar para o povo brasileiro uma conversa séria. E a conversa séria agora é se não houver uma mudança profunda, nós estamos condenados à reversão neocolonial. E essa mudança que se vê também por aí para a direita, com a extrema direita, com a figura de Bolsonaro e outros tipos assim, também é esse risco, né? Olha, eu tenho que entender ainda exatamente o que é o Bolsonaro. Eu entendo o Bolsonaro como uma espécie de pitbull da burguesia. Ele tem que função? Ele tem a função de colocar uma espécie de uma extrema direita para puxar todo o espectro mais à direita. Mas, eu acho que eu ainda tenho dúvida que o Bolsonaro seja uma resposta às necessidades políticas da burguesia brasileira. Eu acho que isso aqui ainda não está claro. Acho que não passa por um governo, uma espécie de um governo civil autoritário. Acho que isso é fraco. Não vejo base política para ele real. mas acho que ele faz um estrago ideológico grande e cumpre, sobretudo, a função de intimidar a esquerda. E isso é altamente funcional. O que é vital aqui? É que a esquerda fique a zero. Que a classe operária fique a zero. Qual é a nossa tarefa? Tirar a classe operária da estaca zero. E o primeiro ponto é fazer conversa boa com ela. Para que ela entenda que ela não está numa situação claustrofóbica. Que existe um horizonte, mas este horizonte passa por mudanças profundas e por luta. Nildo, e tu que pensa? Ser espaço aí para falar de socialismo, por exemplo, diante desse momento que parece que há uma certa loucura direitista tomando conta aí das pessoas? Veja, quando olhamos o cenário latino-americano e em particular brasileiro, a gente observa o seguinte, em 1994, no México, no auge do Tratado de Livre Comércio entre o Canadá, o México e os Estados Unidos, havia um sentimento de derrota muito pior do que esse que a gente vê no Brasil. E emergiu de um setor absolutamente esquecido do México, os indígenas e chiapas, uma grande rebelião. Se nós observarmos a Bolívia de Evo Morales, vamos ver que começou uma jornada de luta extraordinária que foi a grande briga pela água no Elalto. E uma recusa de Evo Morales em aceitar ser presidente numa composição com a direita. Se observamos o Equador, foi um jovem economista que estava no governo e que se recusou a aplicar um ajuste tal como a Dilma fez aqui, chamado Rafael Corrêa e que acumulou dois governos. E vamos pensar a situação brasileira de 2013. Quem apostaria que um movimento como o Passe Livre de São Paulo, que reunia 30, 40 jovens, pudesse despertar a insatisfação brasileira prévia ao Mundial, às Olimpíadas, o otimismo do segundo governo de Lula, a beleza do governo da Dilma e tudo aquilo. O mundo em crise menos o Brasil. e não obstante, e quando surgiu aquele movimento, o que que em uníssono disse a burguesia brasileira com seus poderosos meios de comunicação, não tem como revogar o 20%, anunciado por Haddad e por Alquimim. E o que que aconteceu? Tiveram que revogar. Teve um grande movimento de massas, colocou o movimento em xeque. A presidente Dilma teve uma oportunidade de mudar o que que ela fez, fez um pacto com os governadores com cinco pontos, cujo primeiro ponto era o respeito da responsabilidade fiscal. O único que ela respeitou. Então veja que não há lugar, Elaine, para a desesperança, porque a desesperança e o espírito das pessoas pulsa de acordo com as contradições do mundo real. E essas contradições estão cada vez mais agudas no Brasil. Então o que nós temos que de fato pensar é numa alternativa, então nesse sentido que eu digo que está em curso a Revolução Brasileira. Essa revolução não pode ser fruto de meia dúzia de intelectuais e de políticos profissionais. Mas também não pode ser da desesperança nada nasce. O que nós estamos vendo é que se não há uma grande revolta e uma grande rebelião, há as greves dos sindicatos. Os sindicatos estão fazendo greves, greves de caráter defensivo para não perder o pouco que acumularam até aqui. Mas estão em luta, o movimento dos camponeses está em luta, o movimento das mulheres, o movimento negro, todos esses movimentos estão em plena atuação com a correlação de forças que apresentam um paradoxo. A situação econômica piorou e a possibilidade de fazer uma política diferente se abriu pela primeira vez. É claro que ainda existem as formas sedutoras da burguesia. Um Dória apresentado como o político novo e o antipolítico ou o Lula como aquele que seria capaz de fazer voltar a história e voltarmos ao período de 2007, 2006, 2005, 2008, que isso não é mais possível, as condições da economia mundial não permitem e as condições, as exigências das distintas frações de capital aqui tampouco permitem, descartam de maneira muito clara. O sistema político no seu conjunto não tem como seduzir a maioria das pessoas. Nós vimos na última eleição municipal o número de votos brancos no Rio e em São Paulo foi gigantesco e eu insisto sempre que muita gente que votou num ou outro candidato em grande medida era para rechaçar o adversário e não para afirmar uma modalidade de programa distinto. Então, movido por essa convicção e por um dado de realidade inexorável que nós estamos vendo são as grandes contradições. Os trabalhadores não vão se suicidar. Eles têm que lutar. Como eles lutam pela vida todos os dias, eles mantêm acesa a chama. Agora, eles não acreditam no político vulgar e eu digo com razão. Eles têm pouca fé no sistema político tal como está e eu digo com sobradas razões. É um ato de lucidez não é um ato de apatia. Eu acho que isso é muito importante observar. Os trabalhadores não entram em aventura política mas tampouco participam desse otimismo burguês. Mas não tem uma certa impotência quer dizer, com relação a essa questão mesmo do próprio distritão que é um retrocesso tremendo. É um retrocesso. E os caras lá estão com todo o poder eles podem votar Veja, eles vão votar como votaram a supressão das leis trabalhistas, como votaram a supressão da previdência social, como votaram políticas que favorecem o capital e penalizam os trabalhadores, que estrangulam os estados e os municípios, que internacionalizam a economia. Eles vão fazer isso. Só que as classes subalternas aprendem com isso. E mais cedo do que tarde, como sempre ocorreu na história brasileira e na história latino-americana, manifestam seu inconformismo. O que está agora em jogo é essas pequenas vanguardas que nós temos no Brasil, os sindicatos combativos, os intelectuais honestos, os partidos efetivamente vinculados com a esquerda, que são poucos, mas existentes, eles têm agora que manifestar sua lucidez. É o momento de reconstituição de uma vanguarda política no Brasil que todo o povo que superou as suas misérias e apresentou um futuro generoso para as maiorias teve que ter. Então, esse é o momento que eu diria de participação das massas e, curiosamente, também, dialeticamente, é o momento de reconstituição da vanguarda e da lucidez. Nesse terreno, não cabe a desesperança nem o falso otimismo, mas um dado, duas moléculas de lucidez para enfrentar a transição dessa crise. Legal, então. vamos fazer como diz o René, vamos caminando por esta América Latina. Plínio, muito obrigada pelo teu tempo de vir aqui. Eu é que agradeço muito, acho que o programa que vocês fazem e toda essa operação de resgatar a América Latina e resgatar o debate crítico é importante em si e é particularmente importante nessa conjuntura que a gente está vivendo. Então, eu venho com o maior prazer aqui, sou um soldado do IA. Obrigada. Obrigada, Nildo. Obrigada a todo mundo. A gente volta aí logo, logo com mais um programa Pensamento Crítico. Tchau! Música Tchau!